Música Fala galera, beleza? Quem fala é o Pro? E hoje galera, Sky Wars aqui no seu domingo Se apresenta Edsono Fala galera, aqui é o Edsono Tanto tempo não aparece, olha quem tá aqui O Mike Fake, vamo lá, vamo lá Vamo entrar numa aqui e não é já logo Tomara que eu não seja quicado por um donator Que sempre acontece Agora eu tô aqui com o Damage de Cater O Mobbend, não, tô com o Matmos Olha só esse som Nossa, e só E o Pitchfine também Tá curto Mê só aí Vou baixar um pouquinho só Tá meio óbvio Eu vi esse som de pasta Pronto Tá do meu lado? Não Não Mas tô te vendo Bora pro meio, quando der Eu vou tentar matar um Ué? Então eu vou matar algum cara aqui antes de se der Beleza, eu vou atacar flechada Galera, meu mouse tá ruim Se eu gastar flecha à toa Não é culpa minha não, hein Bora cara, já vai dar, hein 4 segundos Batei um aqui agora O cara atacou Lá pro meio, bora, 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 bora Ai rapaz, travou Nossa, tem um time aqui Precisa de ajuda? Eu tô com um coração só Tô correndo aqui atrás de um cara Tá onde? Em cima ou embaixo? Embaixo Ah, morri Putz, cara Perdoa Morre, desgrinta O cara só corre, meu Ele se jogou Fiz na espada de... De maniço Porque até a impressão que alguém tá de hack Que os caras tá se batendo aqui Tipo, tem um time aqui que tá se batendo Nem dando levo Nossa Eles vão matar mais um Cadê? Cadê? Onde é que eles estão? Eles estão em cima Será que vale eu colocar a TNT, cara? Aí eu não sei, cara Porque tem dois aqui ainda Em que área eles estão? Me mostra Um acabou de descer pra, tipo, pro andar aqui Achei, achei, achei Caraca, 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 caraca Nossa Matei um pelo menos Nossa O cara tava sem armadura, velho WTF E ele te matou, mas... Né E esse hack aí, como fica? Ó, ó, ó Meu Deus Ele matou todo mundo Ué, cadê o outro que tava aqui em cima? Tinha um full iron aqui Ou full iron, não Full diamante Esse hack aí tá bom, hein Bora pra próxima Para de espirrar aí, ó Os donator aqui, cara, velho Quando teu servidor tá cheio Aí fica foda Quais que esse graça sabe fazer com ele? Olha Prima Ah, merda Eita Deixa eu ver Beleza Beleza Os donos Esse son é só muito louco, velho Do Matmos Renan tá gravando? Não Cadê você? Não faço ideia Ponto seu lado, beleza Cara, cuidado Tem muito buraco nessa ilha, velho Eu já caí uma vez Atirando forte Tô percebendo aqui Tô vendo por aí, hein Bota água se você tiver Não soja Bota que é a pé É lógico E agora? Bora ruxar nesse cara? Por cima, por cima, por cima E se ele te ver, eu te falo Ele viu, ele viu Ele viu Ele vai tacar ovo, hein Tô tendo pra morrer E rompou o objeto Sério, mano? Eu vou te vendo Eu vou te ver Matei Eita Sua cabeça sumiu, meu What the fuck? What the fuck? Pronto Eita, dando bem essa flecha Nossa, ele deu mó dano de queda, não foi? Não, esse cara aqui Tocou uma flecha Não sei, tá bom Olha só Agora tem uma espada de diamante também Vai pro meio Peraí Tem que ser que ter a vida Tem uma sazorada, não? Acabei de comer, não Nossa, tem negro no meio, já Desculpa Eu te buguei Ai, ai, ai Perdoa Bancada Mas eu não ia acertar mesmo Entrei Entrei Nossa, só quanta pessoa foi aqui Caraca, o mapa não carregou, velho Meu Deus É o mundo plano aqui, velho É o mundo plano Pra você? Aham, o mapa não carregou Foi isso Saiu só que não apareceu Eita O cara subiu aqui, velho Esse macho mas é muito bom, cara Entrei Entrei Aí, foi o décimo Eu fui o Segundo Nossa Olha esses cânceres aqui O Mike O Mike E o pack Feminino Você foi aqui, cara Sim Calma, cara Não vai levar tão cedo isso Você acha? Eu acho Tá em sete ainda Esse é corníaculo, velho Esse corníaculo é bom Tem um poção de diamante Eu já cheguei no final desse parkour Já chegou? Já cheguei, lá em cima tem bole, né? Aham Gota agora não, desgraça Eu tô no parkour Eu vou ser quicado nessa daqui de cima mesmo Quer ver? Eu não consigo Aê Oi, tudo bom Cai Não, falta pouco tempo Eu vou chegar ainda 9 segundos Vai Você chegou? Boa Manda um bole pra mim aí de cima Só tem um bole Ah, droga Poção de força, hein? Nossa, que bosta, hein? Comecei muito bem Uma arrumadura muito boa Não, vim com diamante Você Peguei estante que meia Já, que droga Ah, pegar um diamante Não, você vê com diamante? Não Vou bem Fazer uma espada de diamante Que vai ser desgraça Eu vou pegar um bode de água Dá pra garantir Ué Esse aqui é bom Ser tipo Direto pro meio E cavar E quebrar a escada Dá pra fazer palma, né? Tá? Cadê você? Você tá perto de mim não, né? Beleza Vou fazer uma ponte Pro bom cara Por que eu fiz matéria? Por algum motivo Indefinido Não Não chega mensagem Não Podia time, velho Errou Ah, é você ali Fazendo ponte Eu tô fazendo ponte Com água E pedra E gulho Não, ele é um tal de falso Ah, já passou dos 40, droga? Você vai tacar Ainda pra eu comer? Já taquei Eu não vou tacar não Tenho que matar esse cara ainda Minha missão é de vida Olha, olha, olha Tá achando que me mata com ovo, velho? Você é louco? Tô perto de pra... Mãe Já quebrei a escada Alguém vai morrer ali Mano O que eu preciso agora é uma maçã de ouro Mas eu não acho Guarda alguns itens aí pra mim não é? Ai Achei Nossa, quase que eu pulei no buraco Vem, 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 vem Matei Oh G Massa dourada, beleza 3 diamantes, pois esqueci de tomar uma poção de força. Nossa, agora obrigado por lembrar aí que eu nem tô com a estante da mídia na multifada. Eu consegui fraqueza e visão noturna dos caras. Pra ter que superar a vida e começar. Nossa, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Vou botar a caneta pro meio, viu? Tem um cara aqui em cima, cuidado. Eu vou lá matar ele. Ele tá bom? Ele tá descendo. Ele tá descendo. Eu vou te falar a minha armadura. Eu vou ouro com bota de couro. Venha, venha. Pode vir, venha. Vou tomar uma poção de força e vou ir pra ele. Aí ele matou ele. É, ele tá saindo. Tá caindo. Acertei, beleza. Ele tá quase caindo. Onde é que ele tá? Ele tá naqueles buracinhos do lado, tá ligado? Ele tá embaixo? Ainda não. Ele tá, ele tá... Ah, eu sei onde ele tá. Eu sei em que parte ele tá. Cadê minha menina, peraí. Eu vou cavar pra baixo e cair na água. Eu espero cair na água, né? Nossa, esse maluco é muito ruim. Nossa, mas onde eu caí? Bem, é bela sorte. Nossa senhora. Nossa, adorado. Você tem mais uma nele. Cadê ele? Ele tá ali, ó. Nossa, ele tá... Ele tá fudindo encantado, cara. Você queria que eu matasse ele? Não, fudindo, mas não. Fudindo, mas não. Vou atacar a TNT, né? Sabe aí, sabe aí, sabe aí. Peraí, peraí. Sabe aí, Tsuno, eu te vejo. Caraca, ele pulou, velho. Cuidado, Tsuno, não te partiu. Ele tá dentro da terra pra mim, mano. Eu não fiz sem fogo. Vou matar, vou matar, vou matar. Vou matar, vou matar. Tô com duas vidas. Mata com a flechada. Mata ele, Tsuno. Boa, Tsuno, boa. Me dá uma armadura dele. Ah, armadura tá aí. Ah, agora eu sei, porque... Eu tava apanhando, tomando fogo. Por quê? Ele tava com Fary Aspect. Sério? Aham. Que bom, velho. Vamos matar esses Shredder's Gensley. Não é uma fase do T-Final. Caramba, não tem mais um D-P aqui. Eu tenho duas. Só que tenho um nenhum. Opa! Ai, cê é o de você! Ah, isso é a hora do ball abrir sozinho? Matei. Puxa! Oh, poção de força, esse é louco. Bora aí, então. Nossa, que processão! Meu Deus! Tá valendo, hein? Eu gastei minha poção de alto... Ou de... Ai, meu Deus! Tem fogo! Tem detalhe, mas, moco! Ah! Mas, nossa, tem esse coração. Nossa, a risada do cara, velho. Essa foi boa, velho. Eu escutei. Tô fome, me der essa fruta comigo. Exato. Aumentar minha sanidade. Os intervenidores entenderão. Ah, que droga. Ah, que droga. Que droga, esse é um dos mapas mais chatos. Assim não tem meio, velho. Ah, então o jeito... O jeito até ruxar. Tudo bom? Põe água isso daí, velho. Que? Põe água nessa ponte aí, ó. Isso é louco. Pera, oi, homem. Tô indo doendo aí, vem vem. Uh, errou. Vou colocar uma água aqui, porque eu tô ouvindo flashes. O cara que dá... Ah, cuidado aí, que tem um cara aqui na minha frente. Ele tá com o olho aqui, ele deve ter mais. Beleza, eu já tô chegando já de boa. Vou pular. Ah, ele vai tá aqui. Eu vou colocar água, mas só que você já foi, né? Onde é que ele tá? Ele desceu, cara. Não, ele tá, não. Eu tô... Que desgraça ali. Eu vi o nick dele aqui embaixo. Não, ele aqui, ó. Ele tá ali. Então tem outro. Então tem outro. Bora descer então, vamos ver. Vamos ver igual. Tem um balde, tem um balde, beleza. Tem um balde, beleza. Tem um balde que já falava aqui. Ó, velho. Que susto, velho. Eita, eita! Bora tacar a caterpillar naquele cara sozinho, ó. Que cara? Aqui ó. Vou tacar uma flecha, você já vê lá, hein. Bora. acertei na ilha acertei ai meu deus buguei ai 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 não me bate não eu vou te salvar caraca velho eu fiquei com um pouco o coração caramba com espada de pedra tomei dando e derpil também cuidado com o cara ai 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 morreu matei ele não tirou nem um coração o cara a calça dele é aqui também vê onde tem os negros pra mim olha só diamante aqui do seu lado ele tá tentando ir pra ele tá fazendo com o meu que não funciona nossa nossa velho cuidado caraca nossa tem outro na ponte gente só um rodeio aqui na pedra atrás de você atrás aonde nossa ta todo mundo meu deus nossa eu tenho que ir embora daqui cadê o enderpeel para que não me fale agora não chegou alguém ele ta vindo deixa de olho pra mim caraca ele ta com o antirão que vem aqui olha isso tem outro vindo agora o outro ele morreu esse cara aqui ta de hacker eu percebi isso agora ele ta com o antirão que vem até agora não apareceu no chat que o cara morreu ué não foi ele é então vou pegar aquele chapéu de diamante porra aqui para de falhar cadê o cara o cara ta vindo ainda não será que ta o cara o cara deve sair daqui onde eu to não tem nem um cara aqui mano ué ele teleportou velho deixa eu ver aqui fui não vejo não vejo ninguém WTF o cara tava aqui velho ta com o enderpeel olha só tem mais um mesmo olha que ele tava vem pra mim ai eu tenho um bússola nossa tem muita ponta de pedra aqui eu tenho um bússola pera ai pera ai pera ai não é o cara que caiu naquela hora sei não mano tem um cara que ele ta quer a porta para ele com a bússola ele ta aqui tipo é um tipo 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 sabe a ilha que cê ta essa de pedra ai que cê fez ele ta fazendo ele vai fazer o cara quer fazer time é serio isso não entendi não tem mais ninguém eu tenho de eu sim o cara olha só a trap que ele fez aqui meu ele ta na escada ele ta na escada sim eu to vendo o louco o louco o louco não não por força eu nem vou falar que eu vi essa distancia que ele bateu hein moço eu tava na 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 eu não vi ele subindo velho eu achei que ele tava subindo devagar porra vem aqui pro lobe pra não se despedir as quatro oi 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 o